Música Fala rapaziada, Tavares 160 na área, se liga só, chega aí com nós Ó, escapamento aqui estralado Tinha tirado da moto aí, agora eu vou explicar pra vocês porque que eu tirei meu escapamento estralado E agora eu vou pôr ele de volta Vou tirar o original e vou pôr ele de volta Vou explicar aí pra vocês porque que eu tirei meu escapamento estralado Vem com nós rapaziada Vou colocar o escapamento estralado aqui no chão Escapamento estralado aí que já tá parecendo até enferrujar Que é onde fica a parte que vai pra dentro do motor Não tá enferrujado, mas a braça dele enferrujou E aqui foi a coca que zoou, mas aqui já tava amarelado Aqui amarelou também E aqui também amarelou Escapamento é gemoto E aí eu vou colocar ele de volta na moto Vou explicar aí pra vocês porque que eu coloquei o escapamento original na moto Eu coloquei o escapamento original na moto rapaziada Porque é o seguinte A moto parecia tá fazendo um barulhinho no motor Fazia tipo assim Tec, 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 tec Bem rápido, entendeu? Quando eu tava em 60, 70 por hora Ela fazia esse barulho E aí eu achei que o motor tava zoado, né mano Eu ia levar lá na Honda pros caras verem Porque Na última revisão de 12 mil quilômetros Que foi uma facada O pessoal lá trocou o balancinho da moto, né O balancinho que vai aí dentro do motor Não sei que peça é essa Eu não entendo muito de mecânica, de motor Mas eles trocaram porque tava fazendo barulho Ele falou lá que tava fazendo barulho Então eles tiveram que trocar A garantia cobriu, trocou, beleza Só que eu achei que tava fazendo barulho de novo Como eu tô com escapamento Eu tava, né Com escapamento estralado Mano, você anda de escapamento estralado faz muito barulho, entendeu? Você não vai saber mesmo se é o barulho do motor ou se é do escapamento Então o que eu fiz? Tirei o escapamento e coloquei o original Que a moto fica parecendo que é elétrica, né Não faz barulho nenhum Se liga só Liguei a moto E é isso aí, rapaziada Então Ficou com o barulho de moto elétrica, não ficou? Então Aí deu pra ouvir se realmente o motor tava fazendo barulho O motor da 160 não tá fazendo barulho mais Eu achei que já tava dando problema E eu ia ficar boladão, mano Porque, mano O moto quando começa a dar problema é embaçado Ainda mais se os cara não souber resolver Mas não tava fazendo barulho Então eu vou colocar o escapamento estralado de novo aí pra gente Mano, estralar Estralar mesmo, entendeu? No corredor Porque, mano Os cara não tava me vendo, tio Sem escapamento estralado Os cara não tava me vendo, entendeu? Tinha que ficar buzinando toda hora Já buzindo pra caramba Tava buzinando mais ainda, entendeu? Então vamos colocar o escapamento estralado aí de volta E vem com nós, rapaziada Ixi, até chutei o bagulho aqui agora Moção E aí, ó Pra trocar o escapamento Você tem que colocar essa Anel de vedação aqui no caso, né? Ó Anel de vedação que vai lá Onde entra o escape No motor Só isso Isso aqui é a abraçadeira que É de escape Porque esse escapamento de remoto Ele é meio estranho Ele não vê que essa peça aqui Já grudada nele Ele tem que pôr a abraçadeira Pôr isso primeiro E depois pôr a abraçadeira ali Pra dar o tamanho certo Da entrada do motor E aí, beleza Vai encaixar Tudo certo Então vamos lá Vamos colocar esse Escapamento estralado de volta aí Porque não dá pra ficar com o original mais nada E aí, pra gente tirar o escape, rapaziada A gente vai usar essa chave aqui Com alongador É simples e fácil aí Pra tirar o escapamento E colocar o outro Então vocês vão ver aí Como que é bem rapidão Se liga só E aí, para a gente lá E aí, pra gente O segundo E aí E aí A gente vai perceber O primeiro E aí Eu vou cair Meine Eu vou cair E aí Depois eu vou cair Eu vou cair filまぁ É isso aí rapaziada Já troquei o escapamento Agora vamos ver como ficou o som Aí se ficou bom né Será que tá berrando rapaziada Lembrando aí que esse escapamento é o G-Moto É isso aí rapaziada Coloquei o escapamento estrelado de novo Lembrando aí Escapamento estrelado G-Moto Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Vral Fui Se inscreve no canal